TEM ALGO OUVINDO Algo sombrio Eu posso sentir Esse é um novo começo Para alguns, guerra Para outros, poder Já faz um tempo As coisas mudaram Eu tenho escutado rumores Sobre o retorno de Tron Como herdeiro do Império Temos que nos preparar para o pior Os Jedi caíram há muito tempo Não sobraram muitos Talvez seja a hora de começar de novo Deu霧 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 A CIDADE NO BRASIL